Tem muita munição pra quem pensar que acabou Tamo junto e misturado, a força multiplica Junto e misturado, é lado a lado A gente já sabia que a proposta ia ser só explorar o contra-ataque Nós ganhamos juntos e perdemos juntos também A gente tem que ver lá direito o que aconteceu É difícil uma explicação, não é? Mas não veio A vitória é fantástica Você erra uma vez, tudo bem, mas duas, três É jogo de estratégia, eu acho que a gente vai ter duvenda e chave De repente você tá na frente Quando é forte, começa lá de trás Esse é o fulano, aquele é o beltrano Os jogadores foram leões, não que eu seja violento, né? Sempre batendo Não, não podia acontecer Ele fica brabo, ele xinga, mas Fez e ajudou Pra ter o mesmo princípio, só pra ter uma ideia Mas errou Faz parte do futebol